Estamos com uma nova Twitch rapaziada e provavelmente eu estou em live agora hein Então vou nesse link que dá aqui na tela ou mais fácil ainda Aqui na descrição ou nos comentários vai ter o link já curtiu pra vocês clicarem hein Live todos os dias a partir das 20 horas Jogando MTA, jogando DayZ, jogando 5M não Qualquer tipo de jogo galera, cuida, bora Esse aqui é o coiote muito velho Daqui eu acerto, não acerto não, é muito longe Ele tá correndo, ele tá correndo Pô, tem que tentar, não deixa ele parar, não vai não, não atira não, deixa ele parar, deixa ele parar Vamos só seguindo ele Ele parou? Não, não parou não, calma, calma Um fôlego, um fôlego de urso né irmão Nossa, ele ia tomar a data dentro Caralho, o que que é isso aqui irmão, tem que ter igual filme de terror irmão Oi, o pior que isso daqui, é que nem Eita Um cachorro e um urso agora pô Pô, o pior Ah, tem uma ponta de algação ali mano, bora lá O urso foi o primeiro da floresta, ele foi pra a data natural dele tá irmão Isso aqui é a mesma coisa enfrentar o Rudy na discussão É louco É cara, vou tá mal aí ó, pegada do urso aí ó Olha o cocô, agora pouco, agora pouco, tamo perto O cocô do urso? Aham Continua, o que que é? Pô mano, pra ele ter cagado ele já engoliu alguma coisa tá, senão ele não tá com fome não, menos mal pra não Eita Oh Pô, ali na frente tu viu Um alce, chamada, um alce Um alce, o que? Ih irmão, eu tô ficando envolvente Irmão, eu achei que era um urso, é um alce Não, pô, aqui era um urso, pô, só que é Não, pera Não, eu tô falando que é essa chamada aí de um alce, irmão, tá, pô Muito recente, muito recente aqui, tá Aqui tem um trote de... Aqui, aqui, Felipão Tá aí, tá aí, tá aí Pô, ele me encarou esse pau no aro Cadê, Moraes? Porra, eu igual um boche pra cá Vem cá, vem cá Vai Afobadinho tu, hein, Moraes, pô, também tá afobado, cara Segue, segue Pô, Felipão, juro que ele me viu Qualquer um... Aonde, pô? Para, Lucas Lagarde, obrigado pelo donate, pai, tamo junto Pô, tu é um... Pô, tu tem que esperar, Moraes, tô... Eu moro lá, é um time, é um time, é um em conjunto, porra Pessoal, foi pela maldade da conta, ele me olhou, ele ia correr, juro pra tu Vai, tem cocô de alce aqui, irmão Agora há pouco Esse de alce? Olha aí, ó Ah, achei a pegada do alce Nossa, o bicho tem dois dedão aí Cadê? Pessoal, vai ganhar com dois sapatos, irmão Irmão, mas é gigantesco essa pegada do alce Olha aí Olha lá, olha lá Aí, tá aí, tá aí Não, ele tá... Eu tô falando que o ruim disso aqui é porque é a... Porra, tá a mãe da árvore Mas por que você vai sentar pelo menos o urso? Não, senão a gente é escondido pelo menos o sangue Porra Ele trotou, se ele trotou ele tá só no trotezinho, tá só de boa ele Ó Ó, tá na aberta, tá na aberta, tá na aberta Deixa eu ver Ah, o senhor Ó, ele tá dando trotezinho aqui, ó Que ele tá mostrando que é trote Ó Ó, ó, ó Será que a gente consegue ver ele daqui? Não, nada não tá vendo Pô, se não tinha essa árvore aqui, acho que ele tá atrás dessa árvore Caramba, valeu Valeu, deixa eu ir arraso, mocha Putz, achei a pegada do urso, velho De novo Tá uma briga feia aqui, né, meu irmão? É um urso, é uma... É um urso e um alce, pô Lutando pra quem ficar colocado Tá pra cá, Slipão Caramba, que cocô, irmão Tá onde? Cadê tu? Aqui, ó Esse barulho pra cá É que eu tô seguindo as pegadas aqui, ó As pegadas do urso que eu tô seguindo Ah, achei a do urso Já peguei, vocês tão andando no mesmo canto, mora Eles são parceiros, fechamento Aí Achei do urso agora, oxi É, estão juntos, pô Ah, o urso veio pra cá, o urso veio pra esquerda E o urso foi reto Olha lá o urso Vai no urso ou no urso? Não É um urso e um urso, pô Ah, tu vem qual? É um urso cheio do urso, oxi Aí, eles tão andando junto Andando aí, ó Parece que tão atrás do outro Aí, esse cocôzinho Esse cocôzinho aqui Que é só mingau assim, mora Esse aqui, ó É, Alcio Que é mingau É, que é só mingau não É cocôzinho de carneiro Que é só arbolinha Aqui, 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 aqui Tá aqui, ó Tem mais advertência do urso Ele tá perto Você não vê nada, hein? E o urso tá aqui também, mano Não, mas é isso mesmo, ô Tem que atirar um pouquinho pra cima mesmo, mano Ó, campo aberto Campo aberto Campo aberto é bom pra nós, hein Ué, ele tá num trote que não para, hein, não O urso desceu aqui, ó Aí, agora achei um coiote Ih, mó caralho, Moraes Doze, 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 doze Não, Moraes 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 Não, Moraes Não, Moraes, vai tomar no cu Não, tu tá de molecagem Moraes, espera, cara Olha só Você mirou, não atirou? Não deu tempo Eu fui puxar a porra da doze Só que tu atirou Ô, Felipão Tu tava mirando pra mim, Felipão Irmão Ô, meu Deus, Felipão Desculpa Pô, tomei um susto Era um urso negro, mano Um urso negro Deu um bicho pra cá, mano Eu acertei na testa Na testa Irmão, urso na minha Irmão, eu não queria dar de sniper, não Eu ia dar de doze, pô Na hora que eu puxei a doze Só tirou, mano A gente até se assustou Porque ele parou A gente parou Tá sangrando, tá sangrando, ó Tá sangrando, tá sangrando Pô, mas esse alce é um pau no aro Aqui, aqui, aqui O urso Olha, ele apareceu na frente, irmão Esse alce tá alce, irmão, na moral Mano, ele tá confundindo aqui O alce, então O tabo de tanta pegada, irmão Tem muita pegada, Moraes Aqui, aqui, aqui A dulça, achei, achei A dulça também É a dulça, tu alce junto É isso, achou aí? Aqui, ó Muito interessante Ai, taxa de sangramento Muito Boa Mas só que cê tá em dia Ô, irmão, o Moraes O Moraes é Opa do Moraes, irmão Eu ia julgar Opa, cara Tem que atirar junto, irmão É pra dar mais dano, pô Não, mas a questão é que eu me assustei Pô, ele apareceu na frente Eu do nada Eu olhando pra ele Eu olhando pra mim É, eu entendi Foi nada Quando eu veio pra trás Melhor eu falei Pronto, é agora Eu dei, pô Irmão, o guerreiro Corre, tá? Irmão, que lapas de cocô Vem cá, vê isso aqui É um cocôzão grosso, né? É o grosso mais espesso Caraca, irmão É esse aí mesmo Um cocôzão grosso é o osso É, mais espesso Tu tem que ver Tu já viu do alce? É só as bolinhas, cara Aparece alpiche, pô Aqui, pô É cocô de usa, irmão Olha, merda Recente, irmão Pega não, que tá melado Ele tá mole Oi, mano Ele foi sangrando Graças a Deus Ó, mano Tem oogos Tem, é forte Mas tudo ele foi se rilar, irmão Deve ter que ir pra alguma ponta de laga Pra ficar se deitando Tem um dinossauro Essa é a estratégia, mano Essa eu conheço Vai se melar Vai se melar Vai se melar lá na lama Pra cá, ó Nossa, que susto Vai tomar no cu E o osso está protegendo ele Não é possível É o alce, véi É correndo Cadê? O que? Tá correndo, Moraes? Uau, o senhor se correu Pra sua direção Poxa Tô vendo não Tô olhando pra se pegar Caralho, Moraes O bicho correu demais, Moraes Não, ele não é possível Ele usou gás, Moraes Não é possível não Moraes? Foi Nossa, eu travou Que eu fiz uma conquista, velho Pô, tô com o coração acelerado, Moraes Eu preciso Pô, dá com o spray em mim aqui, irmão O que é isso, Moraes? Olha aí, Moraes Olha aí, Moraes Ai, tá porra Meu coração tá acelerado Eu bati, eu botei o spray e parou mais É porque você parou de correr, né? Será? Não sei Aí, aí, mano Agora pronto Faltar agora Ai, vai achar esse urso morto aí, irmão Cagou aqui Cagou aqui Ai, melhor Acho que vai ficar por isso mesmo Pô, eu vou tirando de 12, Moraes Pô, mas ele porra de 12 Você não percebeu não Mas não Ai, faz até porque a gente não encontra sangue, tá? Nossa Porque é mesmo Ele não tá mais sangrando não, pô Mas tem um Você ir pra frente aí, Moraes Simulador de caminhada, Moraes Qual foi, hein? Qual foi, cara? É isso aí, mano Tá, galera Tá a caça do urso aqui, galera Pô, tem urso aí, tá? A gente atirou nele aqui, ó Aí, ele tá sangrando Olha aí como ele tá deixando as folhas Não é possível que eu tô escutando esse espaço não, irmão Não, mano Tô não aberto aqui, ó Mano, eu tô não aberto em nada, Moraes Cadê ele, mano? Moraes, ele foi Ah, Moraes Ah, encurralamos Corrida Ele tá perto, tá? Ele voltou Meu Deus Não, não Não, mentira Ele voltou Então, é esse espaço que eu tô escutando Eu não sei como é que você não tá escutando essa pica Não, eu soltei não Agora há pouco Dá um perto, dá um perto, dá um perto Mão, é três passos É, trote É, trote Pegada Agora há pouco Trote Ah Ué, pique-pé, velho Mano, eu vou tomar correr, irmão Vamos, vamos Caralho, tá sentado na cadeira, pô Manda um cú, mano Tô correndo, cara Porque eu tô caçando o urso Tá certo Irmão Moraes, ele voltou Pelo mesmo caminho que a gente veio Ele passou, tipo, do nosso lado Não é possível, não A gente vai ver mais dele, não, mano Vai, pô Confia Agora, como é que ele se rilou Eu não sei Mas ele se rilou Mas é que o sangue dele parou, né É Você tá fazendo barulho Para de ir no trote, meu irmão Ah, vamos ao normal, então Vamos ao normal pra ver se ele para de correr Só andando Mas aí é o urso Ah, porra Isso aí é um falcão, cara Passou no HP Como assim, cara? Ah, mano Peguei a visão Ele tá vendo aquele áudiozinho ali Mostra quanto é que é Oi Tá perto, tá perto Tá perto Tô vendo, tô vendo Tô vendo Eita, porra E aí, quer arriscar aqui? Daqui O pai tá calibrado Mas pera Vai, 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 deita Eita, porra Oh, parou Vai Eita Não consigo, pera Não consigo mirar Vai, pode ir? Vai Na testa Acertou? Diz que não Acertei, porra É porque se eu tinha boot drop Apareceu o alvo inválido pra mim nessa porra Não acredito O que? Pô, acertei, mano Que aí, você não tirou, não? Os caras falaram Não, tem boot drop Aí eu fui atirar Apareceu assim Alvo inválido Não deu, não Aí é osso, pô Atirei no pescoço dele, irmão Vou atirar na minha pica Eu vou atirar direto Agora eu vou atirar na reta Irmão, boot drop Da minha rola Os caras falaram Os caras falaram que você tinha que fazer o que? É porque boot drop Você atira Ele vai A bola cai, tá ligado? Ele foi pra onde a gente acertou ele Deixa eu ver se ele sangrou Tá na margem, não Tô vendo Peraí, eu vou deitar Nossa, eu vou deitar o caralho Não tem pra ver nada Calma aí, eu vou agachar Quer acertar daqui Quer acertar daqui Ou quer chegar mais perto? Não chega mais perto Não chega mais perto Vem Tentando Vão andando Vão andando Difícil mesmo, tá, mano Vem que disse lá o negócio lá, pô Pô, o nosso negócio é lebre, mora É lebre Os viados Negócio assim, mano Vou abrir um negócio aqui, ó Um carro? Mas não Que porra é isso? Um tijolo? Construir? Mora Não Felipão? Felipão? Que? Que foi, Moraes? Morreu Matou Foi nocauteado Me... Não, tô indo, tô indo Calma, calma Morre Morre Nossa Mano, vai ler Esse dia de vir aqui Miga Tu também quer enfrentar o sozinho, mano Falei pra tu, mano Nossa, eu tô longe pra caraca, irmão Aí, cagou Aí, Moraes Ó Aí, quando eles Nossa, já voltou Agora não sei se ele foi A edição grow aqui, ó Boa questão aqui Eu morri em vão mesmo, né, cara? Nem você virou a minha morte Pô, mano Não deu, não, cara Pô, tu também Tu quer dar uma de herói, pô? De herói, pô? Tu quer fazer o bagulho aqui, pô? A Cácero Uso Tava sangrando A Cácero Uso Fui salvar o negócio Pra ele construir ali, mano Rapidinho Não pode dar uma trégua pra tu Que tu, né? Pô, o negócio Descobre pra um lado Eu chego Descobre pro outro Que porra é isso, mano? Acho que ele voltou Esse Zé Buceta Ele voltou, pô Pô, ruim a distância, cara Você vai nem caber ele, mano Agora fodeu, mano Ah, mano, agora ainda não Mas o urso zancar muito, irmão Impossível Claro, mora Isso é um urso Eu tomei do bicho Pô, mano Tô dando uma bala de sete e meia todos Sete e meia todos, né? Ah, isso aqui é arrasto antigo, pô Ah, meu Deus Eu chegaria o urso O urso dele achou Putz, achei um cocô aí Mó Mó Podre aqui, mano Ah, mas a pastela aqui Não vai dar mais não, tá? E aí, Jonathan da FF Sabe o monstrão? Não dá mais não, mano Você é louco Ele foi e pegou aqui Ele Ele simplesmente Ele descobriu as técnicas de caça, irmão Pra que ele te dibrou Sim, ele fez várias Ele fez várias pegadas aqui Tem coisa pra todo lado Ele sabe que tem um dos maiores registradores Rastrojadores aqui da Selva Selvagem Aí o que é que ele fez É que ele fez aqui Ele saiu coisa Um pouquinho de cara, tá ligado? Foi um pedaço pra um lado Foi um pedaço pra outro Aí não sei mais naqueles que ele tá não Porque não dá pra saber Porque um pegado Ele tá voltando Outro ele tá indo Olha Ele tá perto de mim, moleque, pra cá Tá chegando já, né? Tô 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 Pô Sabe o que ele passou correndo atrás de mim, mora? Foi? Ele passou correndo atrás de mim? O urso? Foi Quando eu virei ele tava correndo atrás de mim Só que aí ele passou Aí ele tá meu reflexo no dia, né? Pai, apurado, né? Vou luz de pra caralho, meu pô Só achei ele aqui, velho Ele correu pra boa, irmão Fica mais atento no espaço Porque eu tô longe pra caralho Desanima essa pica Pô, eu perdi, velho Essa pegada dele, mano Tô achando pegada de coiote Passa o moço correndo aqui Não tem nenhuma pegada Só tem de coiote Vai tomar no cu Peraí, show isso Tá igual a sombração Ah, pior que não dá pra atravessar isso aqui não, Felipão Boa Como assim? Vamos lá, vou ter que dar uma volta nessa pica Dá, 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 dá Eu acho que vai dar tempo, pô Venha Nossa, Felipão Abre o mapa aí, abre o mapa aí Tira o zoom Pra você ver a nossa distância Você vai vender Ah, maluco, olha isso Como assim? Cadê tu? O urso aí, ele espera até amanhã Tá, maluco, olha isso, cara Caralho Tá longe pra caralho, mano Olha isso Nossa, vai ter que ir pela aquela ponte lá, ó Caralho Pela ponte Descer, descer E ir pro miolo Descer, atravessar Nossa, não, não, não Eu sou o caçador de tatrais de lebre, mano Vai tomar no Tá, porra Que foi isso que passou correndo aqui, meu Deus Tá, porra, galera Não Isso aí eu acho que eu matei, tá, pai Não, não é possível que eu não matei, não, pô Fala, Moraes É um monstro Mano, eu não matei Não, mentira, pô Ih, mó manada de lebre aqui Moraes Tem que ver a lebre aqui Não, não é possível, não, pô Não, não é possível, não, pô Na jugular, irmão Dói na consciência, mas eu vou, infelizmente, fazer isso aí, cara Ih, cadê seus amiguinhos agora? Ih, cadê seus amiguinhos agora? Aí, Moraes O tirênio foi na jugular, irmão Aí Passando, entra ventosa Esse aqui é o famoso intravenosa Isso aqui, ó Intravenosa aqui, ó Intraventosa no cara Aí No músculo, na bandíbula e no crânio Ao mesmo tempo Que bala, irmão Aí, ó O bala entrou por aqui, ó Saiu do outro lado, tá, pai? Aí Puta que paro Dificuldade, claro, né, irmão Das melhores, né? Ó, aí Vamos aí, pô Agora, quem é caça de homem aqui agora? Ai, ele É ele É ele que nós quer É ele que nós quer Ah, o negócio que eu construí pra quando nós morrermos Nós nascer ali Porra, aí, Moraes Dá, pô Eu ainda fui tentar construir, irmão Ah, vou fazer o barulho aqui pra ele ficar Ah, vou fazer o barulho aqui pra ele ficar Ah, vou fazer o barulho aqui pra ele ficar Cadê esse palhaço agora? Ele, fortão, bichão Parece aí, Zika Ah, tô vendo Ai, Moraes Moraes, essa bala aqui é sua, Moraes Pô, o bicho corre demais, mano Ó, o bicho parece O bicho parece que pode adivinhar, mano Aí, atirador habilidoso Ega, porra Ganhar conquista Tomar no cu Aí, meu bicho parece que pode adivinhar, mano Você vai mirar no bicho O bicho vai correndo, caralho Ó, como é que custa essa porra aqui Deixa eu ver Custa 2100 Ah Aí, ó Só vou ganhar dinheiro, pô Você mira no bicho O bicho já tá correndo Ó, vai lá te falar Ah, o cego aí É o cego aí O que é isso aqui? É o cego aí Não, é o cego É o cego É o cego O cego é a minha pica, porra Respeita Aí, tá se cagando todinho ele De medo É o medrosa Ah, aí, aí Sangue aí Fala dele, fala dele Fala de mim Fala de mim aí, otário Eu queria só caçar esse urso aqui, irmão Só pra vingar o meu amigo Moraesão, velho Do nada, cara Aqui, ó Aí, do nada volta, cara Não dá pra entender, não, cara Só pegar esse bicho que está aí daqui Agora Ainda só um trono de dois na boca dele, velho Ô, se morre, velho É, mano Ô, bicho Vamos soltar essa pessoa Desse de phaser aqui Eu não pegar esse urso, irmão Ah, mano Não tem como achar ele mais, não, velho Ele vai passar no rio Eu também tô achando que ele vai passar no rio Ele gosta de água doce, pô O negócio dele é água doce Já cheguei na dele aqui já Ele é que nem eu Quando bebo no final de semana, pô É só atrás de água direto Aqui, olhei pra cá, ó Ó, vamos tentar achar ele Matei, pô Vai tomar no cu Chama o homem de chega agora Chama o homem de chega agora Porra Tá vingado, Moraes Tá vingado Vai se fuder, caralho Porra Cadê o meu mar... Porra, meu marido Vinguei o homem Cadê ele, porra Cadê ele Deixa eu falar pra ele aqui Porra, não é foto não Aí, porra Te vinguei, Moraes Não, tomar no cu Isso é buceta Toma, porra É nóis, Moraes Fechamento, porra Disse pra tu pegar esse otário Eu peguei pra tu, porra Aí, ó Aí, mamãe Tira aí Tira aí Onde foi que eu tiro, ó E, mano O pâncreas Não, pâncreas E atravessou o rim Tá, papai Esquece Aí Reclama agora Fala a merda de mim agora aí, pô Se tira aí Aí, três tiros meu, pô Foi três tiros Três tiros nele, mano Três Três tiros nele, tá, ó Ó Um no músculo do intestino Um na pélvis E um no úmero direito Mano, pra o cara... Ô Irmão, diz aqui Desequilibrei, tá, pai Eu desequilibrei, tá, pai